E no meu córner azul, de Samara, Rússia, treinador Oleg Mianikenko, 26 anos, 1,85m, 276 lutas, 212 vitórias, 95 por nocaute, campeão russo pro de Kanhuls, Alexander Dimitriko! E no meu córner vermelho, de São Bernardo do Campo, São Paulo, equipe Beloco Avera Team, treinador Beloco Avera, 26 anos, 1,94m, 14 lutas, 13 vitórias, 9 por nocaute, campeão do GP, 85kg do Glory, e campeão pan-americano, Polaco, Alex Pereira! Está aí em destaque o brasileiro Alex Pereira, toda a sua torcida, para que o Brasil vença mais uma, 3 a 0 nos 3 confrontos que já tivemos no Super 4, O último, inclusive, com um nocaute espetacular de Itadeu São Martino O brasileiro, com o calção preto, com faixas douradas E luvas pretas e vermelhas O russo, com o calção azul, com faixas brancas e pretas, e as luvas azuis Começando agora a luta A última do Super 4 Depois do Super 4, teremos a final da categoria, até 64,5kg Tentando ali conectar A esquerda Tentou chute alto Passou no vazio agora A tentativa do cruzado do Alex Pereira Já responde o russo Alexander Dimitrianko Tentando ali o chute na altura da cintura E a torcida junto A torcida cresce de maneira absurda Você acompanha Direto do ginásio de Ibirapuera O brasileiro vai junto Com Alex Pereira O brasileiro que é mais alto E pode apostar nessa envergadura maior que ele tem Caminho, tem que usar bem o jab de esquerda Pra ir furando a guarda E o russo que é muito boa O russo tem a cintura muito boa também Se movimenta bem Experiente, né? Experiente Tentou agora o jab de esquerda Justamente que mediu o bolo do Zorello Passou no vazio Tentando ali o chute alto O Alex Pereira se defendeu bem O Dimitrianko Entrou bem agora a esquerda Bom joelho, hein? Conectou bem Entrou ali o joelho do brasileiro Joelho esquerdo do brasileiro Aliás, o olho direito do brasileiro Entrando Duas vezes Duas vezes Faltando menos de 53 segundos para o fim Entrou A direita e esquerda Sentiu o russo Sentiu o russo A experiência Ele mais Olha como ele finta Lutaço Dimitrianko É esperto Sentiu que o Alex Pereira Foi pra cima Já se defendeu Tentou o giratório Boa defesa O brasileiro Tentou devolver o giratório Agora com um soco O giratório entrou, hein? Perilhoso Entrou bem Respondeu bem com a esquerda O giratório de direita Do russo entrando Caiu no chão Mas corrigou Empurrou, empurrou Alex empurrou certinho Pôs a esquerda na frente E empurrou para não tomar o golpe Você ligado Robant Sports Acompanhando o WGP Geek Boxing Vai pra cima o russo Fim do primeiro round Espetacular Uau Tinha soado o gongo O russo olhou com a cara De poucos amigos agora A esquerda já tinha saído, né? Já tinha dado o comando, né? Não tinha como parar agora Dimitrianko é um atleta Muito acima do nível Do que a gente está acostumado a ver, né? Isso é legal São esses tipos de EGH Atletas que o Brasil tem que começar a trazer O WGP tem que começar a trazer Porque isso vai elevar o nível do nosso esporte O nosso Alex Pereira está encarando de frente Está encarando de igual para igual Fez um round muito bom Pequena vantagem para o brasileiro Alex Pereira Mas não dá pra dar 10x9 10x10 cabe muito bem nesse round 10x9 para o brasileiro nesse primeiro round 10x10 A vantagem dele não é o suficiente para abrir Mas ele teve melhora Algumas ações foram importantes Se impôs bem no round Colocou, conectou um bom golpe de joelhos Isso é bom Porque quem põe respeito Conceitou os adversários Vêm pensando de forma diferente Vêm agindo de forma diferente O Alex Pereira continua nesse ritmo O brasileiro já voltando ali ao centro do ring Agora o Russo Segundo round Está valendo 10x10 para o Paulo Zorello Entrando bem a série de golpes tentando ali Dá um trabalho rápido ali o Russo Tem que ficar atento com o Russo Está começando de direita Tentou ali a direita Passou no vazio Entrou bem a esquerda Passou agora a esquerda no vazio O Russo já tenta a resposta Alex Pereira E Alexander Dimitrienko O Alex Pereira ali vai para o gingado Para tentar ganhar tempo e ganhar espaço Tentou chute alto Defendeu bem o Dimitrienko Alex Pereira que tem um compromisso duríssimo Em 21 de junho Luta em Los Angeles Pela chave 8 O GP de 8 do Glória Também vale a pena Tem um prêmio ali de 200 mil dólares Vale muito a pena para o brasileiro E vale muito a sua torcida pelo Alex Pereira O joelho está entrando O joelho entrou E aliás as duas joelhadas De direita Entrando muito bem o brasileiro Entrou bem a esquerda Explodiu no rosto do Russo Tentando ali o gancho E agora o Jeb Se defendendo muito bem o Alex Pereira Tentou ali de direita Entrou o golpe do Russo Já devolveu o brasileiro Que luta Que luta Faltando Menos de um minuto Você acompanhando Um minuto e sete Para ser mais preciso Para o fim desse primeiro round Entrou bem a direita do Russo E agora já devolve Alex Pereira Está sendo um bom teste para o brasileiro Agora vem fazendo o segundo round Muito bom Olha a esquerda como explodiu O Russo sentiu e já se movimenta Esquerda entrou muito bem Luta em que os dois partem para o ataque E conseguem acertar ali muito bem Conectar muito bem os seus golpes Tentando ali o giratório Conseguiu se defender bem O Alex Pereira 18 segundos Entrou o giratório Entrou o giratório de esquerda Entrou o outro giratório Foi para as lonas Tentando ali O low kick Agora o chute frontal Russo Fim do segundo round Espetacular o round O Alex foi melhor nesse round Aí sim Aí já abriu uma vantagem Já dá para nitidamente Dar uma vantagem De um ponto brasileiro Principalmente pelos golpes de joelho Giratória também entrou Ele inteligentemente jogou Uma giratória saltada Repetiu o golpe Só que lateral Ou seja O Russo fez a finta Receber o golpe no tronco Golpe de esquerda do Alex Está um pouco fora da distância Está cruzando Ele tem que jogar em linha Acabar com o golpe em linha Porque o Russo joga o tronco para trás Quando ele joga o golpe para trás Se ele acabar em linha Vai explodindo no Russo Agora O brasileiro está no caminho certinho Está sendo um teste muito bom Preparando muito bem ele Para 21 de junho Essa era toda a ideia da equipe A ideia do WGP Deixar esse menino pronto Para chegar em Los Angeles Para levar e trazer esse título para o Brasil E vai sendo uma luta duríssima Para o Alex Pereira Grande teste Ivan Grande teste O Russo vai dando um trabalho danado Vamos para o terceiro e último round Começando agora Muito estudado Outro bem à esquerda do Alex Pereira A direita o Russo conseguiu depender A esquerda não Entra muito bem agora a esquerda Ali do Russo tentou a esquerda Entrou bem à direita O gancho de direita Agora mais uma direita explodindo no rosto do Alex Pereira Que já responde Boa joelhada Já na resposta acertou muito bem Esquerda e direita O jab e o direita Mais uma joelhada que explode no queixo O Russo vai para cima Que luta Que luta Entrou bem à joelhada Tentou ali o chute alto Acabou não entrando tão bem Tentou ali o gancho Luta bastante Estou dando até aqui Olha o joelho no contra-golpe Muito bem aplicado pelo brasileiro Ligado Ligado na luta Tentou ali à direita A esquerda No gancho Bem que tem que ter completado com low kicks Esquerda do brasileiro entrou bem Mas o Russo é duro na queda E vai para cima E aí está muito bem conectado Faltou no minuto e 27 Entrou bem agora o joelhada Vai de novo Vai para cima Entrou bem ali o chute na altura do tórax O Russo já respondeu Alex Pereira e Alexander Dimitrienko Joelhada de novo Ali na altura do tórax Do Russo Os dois vão para as cordas A arbitragem recomeça a luta Tentou o geratório Boa defesa Do Alex Pereira Tentou o chute geratório Passou no vazio Entrou bem o geratório Ali na altura do abdômen Já responde o brasileiro O Russo Tentou o geratório Na altura do abdômen O brasileiro Alex Pereira já respondeu É chumbo trocado o tempo todo Três rounds de movimentação total É luta boa 30 segundos para o fim Luta boa Luta de golpes trocados Bem estudados Sentiu a direita o Alex Explodiu na cabeça brasileira Sentiu mesmo a direita ali do Russo Entrou muito bem Entrou mais uma direita Entra a esquerda Duas vezes a esquerda Dois cruzados de esquerda Entrando ali no rosto do Alex Pereira Sentiu Sentiu Ali acabou caindo Quando tentou a joelhada Escorregou Escorregou O que eu já falo No distância Uau Que round E aí o fim Espetacular Espetacular o round Agora meu amigo Na minha opinião Vinha ganhando O brasileiro Alex Pereira Até o finalzinho do round Quando recebeu Essas duas Ou três Direitas duríssimas Aí o Russo Equiparou o round 10 a 10 Pra mim somente 10 a 9 Para o brasileiro No segundo round Na minha contagem O oficial 30 a 21 brasileiro Agora Alex Pereira É craque É craque 25 anos Mais de 300 lutas No currículo Dois títulos mundiais Da UAC Primeiro título mundial Como juvenil Como cadetes Ainda aos 17 anos De idade Enfim É história E colocar atletas Frente aos nossos brasileiros Nesse nível É muito bom É bom que eleva O nível do esporte Eleva o nível Do kickbox brasileiro É isso que a gente vai ter Que continuar a trabalhar E aí você acompanhando As imagens Dos melhores momentos Deste terceiro round O Paulo Zorano Destacou muito bem Os três Golpes de direita E os três cruzados Entrando muito bem A primeira foi na nossa frente O Alex Pereira Estava de costas Estava de costas Pra gente Quando ele recebeu A primeira direita E aí quando ele tentou Voltar duas direitas Muito fortes Do russo Que entraram ali E o brasileiro Foi guerreiro Porque ele teve que se segurar Porque pra nós Zorano Ficou a clara impressão De que ele sentiu E sentiu muito Sentiu Sentiu O golpe O golpe entrou inteiro Entrou de encontro Mas como ele vinha bem No round Na minha opinião Não foi o suficiente Para vencer Esse terceiro e último round Você acompanhando conosco Nesta noiteira sábado Mais um WGP Kickboxing Aqui a luta é em pé E por decisão unânime O vencedor é Alex Pereira Alex Pereira Vitória justa do brasileiro Mas vendida de maneira Duríssima Por Alexão Domingo Vitória 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 Tchau.